Ah, o sassão! Eu tô dentro de pé! Tinha marcado! Passei vergonha! Tem marcado de Otávio, não! Tem marcado de Otávio, não! Tem marcado de Otávio, não! Quando... Quando o Shaolin ainda estiver jogando, eu vou virar Cartomontes! Por que, amigo? Por que, amigo? Pra adivinhar que o Shaolin bate no índio, né? Já é uma, mas todo dia apanha! Ah, não tem nada não! Não, não tem nada não! Ontem foi 3x0! Ontem foi 3x0! Ontem foi ontem, hoje é hoje! É, ontem é igual o Tuca Maia! Vê se ele ganhou! Construindo o papel ali! Vamo pôr na câmera! 5x2! Você vai dar de quem mesmo aqui? Dinéu! Já te ganhei! Ele ganhou uma, rapaz! Ele não vai passar uma! Mas, claro! 10x10! Tá bom! Puxa a aulinha, eu já peguei! É como o Tuca fala! Ele deu um balão bonito, não sei! Tá vendo aí como é? Ele tá vendo meu filme lá no Youtube! Tá vendo as aulas do Tuca como é que tá? Até pra você! Tá vendo? Até pra você tá dando! É! Mas pergunta ele... Hoje tá de 5x2! Ontem ele me deu um show de bola! Mas pergunta ele! Assim, uns placazinhos assim! Quem tá em vantagem? Na mídia! Ninguém ganhou vai ganhar! Ninguém perdeu vai ganhar! Ninguém perdeu vai ganhar! Deixa eu ver o Tuca que me ligou aqui mesmo! Você só vai pra onde tá ganhando! Deixa eu bater no professor! É panto! É o presidente bom ano que vem, né? Porque... Olha só! Metade da população tá falando que o Lula é bom! E a metade tá falando que o Bolsonaro é bom! Então, qualquer um que ganhar vai ser bom, né? É, mas ele vai lá e foi! Diz que o Lula é ótimo! Eles falaram! Então, o Bolsonaro é bom e o Lula é ótimo! Não! O Bolsonaro é ótimo também, então! E vai ser um ótimo pra ganhar! Mas aí, eu vi a pesquisa da Globo falando o Kiko Popelo do presidente! Ótimo não saiu nada na frente! Ele saiu só o ruim que saiu na frente! Eita! A pesquisa! É! Ruim é 40, 50! Bom, eu não vou pensar na pesquisa da Globo! E bom! É 20, 30! Não vai brigar comigo! Mas eu vi a pesquisa da Globo! Mas... Mas é... É como você falou! Vamos ver domingo, né? É domingo que vai decidir! Só sei o seguinte! Vão combinar o negócio! A minha mulher... A minha mulher já falou assim! Que ela vai ligar pra amiga dela e falar que o Bolsonaro ganhou! Mas você vai combinar com... O filho dele... É tudo Bolsonaro lá! Mas você vai combinar de não ficar chorando? Não! Até mesmo que a... A minha nova família ganhou do Bolsonaro! Vou dar maior força pra você ganhar! Só que eu quero rir da cara dele domingo! Vou dar maior força pro mundo! Só não dela! Mas do filho dela... É! Vou dar maior força pro mundo! É domingo eu ligar minha amiga depois... Que hora vai terminar a votação? Oito horas e a gente já sabe quem é o presidente! Depois eu ligar pra minha amiga e falar que o Bolsonaro ganhou! Eu falei beleza! De repente eu ia ligar mesmo! Aí os caras... Vai ser... Eu vou curtir a Copa do Mundo! Bolsonaro presta 10! Eu falei... É isso aí! É bom que você seja... Não, mas e se for? E se for? E se não for? E se não for? E se for? Mas você tá falando que você tá cantando vitória! Não! Eu tô falando que aí vai ser bom! Eles vão ligar! Então ninguém pode cantar vitória! Ah! Então pronto! Mas se for pela pesquisa da Globo pode! O Lula aparece com 53%! Se for pela Veja também! Pois é! O Lula aparece com 53%! Mas se for pela saúde que saiu hoje! Eu não sei! Eu não sei o que a outra... Ah! A Globo é que nunca errou! E se a Globo não errar? De novo! A Globo não tem pesquisa não! Não tem pesquisa! Ela encomenda pesquisa! É! Mas... Todo mundo encomenda! Todo mundo encomenda! Exatamente! Mas a encomenda dela é mais forte! Aquela divulga isso quer dizer, né? Aquela divulga é mais forte! Porque o povo vota no que a Globo fala! A média é essa! Os orçalianos nordestinos! Os... O pessoal da Roça! Andrei! Assiste a Globo! Olha a televisão! Falou que não vai ganhar! Ele vai e vota! É isso que eu tô querendo dizer pra você! A Globo ganha! Política! E o Bolsonaro errou quando... Ele jogou... Sujo com a Globo! Agora é a Globo tá ganhando a política aí! Contra ele! Porque ganha mesmo! Se a Globo mostrar que ele tá ganhando... Ele tá tentando ganhar! Ele não fez a eleição ainda! Se a... O erro do Bolsonaro foi ter saído dentro da barriga da mãe dele! Se depois da manhã... Se sábado a Globo mostrar... O erro do Bolsonaro foi ele ter... Mas eles vão chorar... Se sábado a Globo mostrar... O Lula na frente... O erro do Bolsonaro foi ter saído dentro da barriga da mãe dele! Porque ele já saiu e... Mas você quer ficar chorando? Você vai ficar chorando que eu vou ter que trazer uma toalha pra cá! Eu não respeito o povo brasileiro... Olha aqui! Segunda-feira eu vou vir com a toalha pra cá! Pode vir com a toalha! Pode vir! Não tem problema nenhum! Não vamos precisar dela aqui pra... Qualquer um ganhar, tudo bem! Que... Não vão mudar nada pra mim! Mas... Aí, ó! Você fica falando aí! Você fica falando de Bolsonaro aí, ó! Não, mas... O Charlinho tá descendo a ripa do nosso amigo Irmundo ali! De novo! É uma peça! Tá! Não! É uma peça! Não tem nada aí não! Perdeu! Não tem nada! Não tem nada! Irmundo aí, tá perdido! Levanta e tá perdido! Ah... Não... Eu sou open... Achando muito problema... Ah... Ele fez o que eu faria! O que o professor dele faria! Ele viu o professor dele fazendo ensaio e, e ele foi... briefinga isso! Ele fez o que eu faria... Não confunde o cara não, o que você quer dizer? Não confunde o cara não, o que você quer dizer? Não confunde o cara não. Tá confundindo o cara. Não, porque o jogo falado, o cara vê o jogo. Tá bom, Chaolin, presta atenção aí, porque senão daí a pouco... Não, não, o que você quer dizer? Não, porque o jogo falado o cara vê o jogo. O jogo falado a ferro e vai culpar o cara que já calou o truqueiro. Eu achei que eu perdi pra Chaolin, né? Tem mais gente perto, né? Faz um choque ali na parede, né? Não choque. Pelo ganho o cara joga mal pra caralho. Não precisa de dar perto daquela hora, não. Não, aquela hora ele passou ali e deu. Deve ter feito aqui, não, Garreira. Vai dentro da montanha de duas, né? Não vai querer pegar pelo erro, não vai pegar nenhum. É, tem mais nada lá... Tem mais... Tem mais doze, né? E o outro? É... Tem mais doze, né? Nú, né? Aqui é que dá para mim. Tem mais doze que dá para mim, né? Tem mais doze que dá pra gente, não vai pegar. Mas é o cão, né? Então vamos o preto ficar famoso de novo. Empatou o jogo. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Eu vou ganhar. Eu acho que ninguém vai ganhar, ninguém perdeu, vai perder. Eu dava e não dava pra acabar logo. Não dava e fico pensando que tem jogo pra ele aí. Ah não, dava. O problema é que as pedras estavam te atrapalhando. Tem muita pedra. Tem que diminuir, não medir pedra pra você não. Você tava com a pedra a mais. Pedra a mais e tava todo ganho.